E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Tempo instável, hein? Se prepare para o frio do fim de semana. Vai mudar tudo. Hoje e amanhã calorão danado, mais de 30 graus em todo o estado. 30 no litoral, 31 na capital, 34 a 35 graus em cidades do interior. Mas vem frente fria por aí, vem chuva trovoada, vai chover finalmente no interior, que está muito seco. Mudanças no tempo a partir de amanhã. Gradativamente chegando tudo aquilo que está lá no sul, infelizmente provocando novamente muita chuva por lá. E o frio vem atrás. Sábado para domingo, começo da semana, muito frio. Agasalhos aí, tomando sol hoje e amanhã. E preparados para o fim de semana frio e de chuva também a qualquer momento do dia. Muda o tempo, portanto. Isso a partir da sexta-feira, à tarde e à noite. No sábado, no domingo, caem as temperaturas frio. Prepare a agasalha, eu disse e repito. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo O Homem do Tempo